E hoje a gente vai falar de um pequeno ponto, que é o pé. O pé normalmente as pessoas estão muito preocupadas com a entrada do pé, né? Se é retro pé, médio pé, se é antepé, ponta, calcanhar, tal. Se o pé tá pronado, se tá supinado, pan, tchum, tal. Mas ninguém se preocupa, ninguém se liga, que tem vários músculos nos seus pés. É, tem muito músculo. É músculo pequenininho, tá certo? São pequenos, é pra flexionar dedo, pra estender dedo. Não é pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra estabilizar o seu pé, pra estabilizar o seu arco plantar, né? Sabe aquela parte assim, que tem o seu pezinho na parte de dentro, assim, faz aquela concha. Algumas pessoas tem um arco mais elevado, outras tem o pé chato. Onde já tem esse arco retificado. Pois é, as pessoas não param pra pensar muito bem sobre isso. Acabam trabalhando muito a panturrilha, o quadríceps, né? Mas porra, não tem máquina pra malhar o pé na academia, né? Como é que faz? A gente acaba esquecendo mesmo, né? Que tem que trabalhar esses dedinhos, isso tudo. Pô, na mão, por exemplo, você vai malhar a mão, faz força dos músculos na mão e tudo mais. Mas você vai lá na academia, você faz as pegadas e tudo mais, tem as maquininhas. Mas pro pé? Pro pé não tem, né? Só que o pé é o que te sustenta durante todo o dia. Enquanto você está em pé, né? Você está de pé, né? Esse é o grande ponto. Na corrida, então, a cada passo, você está trabalhando o seu pé e você está acionando essa musculatura do seu pé. Então, se hoje a gente para pra pensar dentro de uma questão de criar, de gerar um condicionamento físico, de fortalecer o seu organismo, a gente não tem que dar uma olhada no pezinho e dar uma fortalecida nessa musculatura. Desde a flexão dos dedos, a extensão dos dedos, tá? A eversão do seu pé, essa musculatura que faz a eversão. Pô, ela vem lá de cima, vem fibular longo, vem tibial anterior que mexe com o pé também. Tudo isso envolve a musculatura do pé e a ação do seu pé durante a corrida. Todos esses músculos para estabilizar, todas as ações. A gente já deve ter ouvido falar muito, me ouvido falar muito sobre a ativação do quadril, né? Pois é, mas no pé a gente também tem que ativar a musculatura do pé para justamente sobrecarregar menos os tendões do seu pé. Para você sobrecarregar menos a fáscia do seu pé, principalmente a fáscia plantar. O que acontece? Quando a sua musculatura fica fraca, ela relaxa, ela não consegue mais fazer a contração, né? Porque ela vai destendendo, ela tá ficando fraca. Só que você continua botando peso sobre ela. O seu pé, o seu arco plantar que era para trabalhar e voltar com a musculatura aqui ajudando a estabilizar esse arco, ela acaba que a cada pancada a musculatura já não tá mais segurando a onda, né? Para fazer o trabalho no arco plantar, para estabilizar o tornozelo e tudo mais. Isso acaba sobrecarregando mais quem? A sua fáscia, os seus tendões, os pequenos tendões que tem no pé também, tá? Vai acabar sobrecarregando quando você não tem a musculatura forte. Isso pode acabar te gerando até a tal da facite plantar, que nada mais é do que um estresse na fáscia do seu pé, que acaba tensionando muito ela, ela trabalha estressada e quando você dá aquela relaxada, principalmente à noite, aí vai lá o pezinho relaxar para cá, aí na hora que o seu pé volta para a posição normal, você dá aquela primeira pisada, ela é inflamada, ela dá aquela encurtada, já dá aquela dorzinha na ponta do calcanhar, né? Que fica incomodando, fica o negócio puxando, rançoso, né? Porque ela não tem a flexibilidade. A fáscia não tem essa flexibilidade. Quando ela inflama e dá essa contraída, ela não consegue relaxar, ela não consegue voltar ao normal com tanta facilidade quanto a musculatura, porque ela recebe menos nutrientes do que os músculos, né? Em si. E ela não faz contração muscular, né? Ela não contraia, tem aquela questão da contração excêntrica, né? Que você está trazendo a fibra e aquela da concêntrica e da excêntrica, no qual você está concentrando, né? Você está fechando a musculatura, você está trazendo, aproximando. E a outra que você está fazendo força, mas o seu pé está alongando, né? Você pensa no seu pé quando os seus dedos, o seu pé está espalmando, você está fazendo força no seu músculo para se segurar, ok? É, na contração excêntrica e depois você puxa o pé de volta para se contrair concentricamente, tá bom? Então, são as formas que você está trabalhando as fibras musculares do seu pé para trabalhar na ativação, para trabalhar no amortecimento e na impulsão do seu corpo. Você está absorvendo o seu impacto primeiramente lá pelo seu pé. E se essa estrutura já não está forte o suficiente para isso, você acaba que vai perder todo esse potencial de absorção, de impulsão, de saúde para os seus pés, porque você começa a ter um pé mais instável, o seu tornozelo fica mais instável, o seu pé não está trabalhando, você vai estressar mais a face, vai estressar mais o tendão, ok? Esse é o grande ponto. A gente tem que pensar no pé que são vários ossinhos, né? Exatamente por isso, terem vários ossinhos que estão ligados e ele faz os movimentos complexos, ele vem para cá, vai para lá. E se você fica muito de tênis, calçado o tempo inteiro, o seu pé não trabalha esses ossos, ele não tem essa instabilidade, né? Que um músculo, um osso está mais para baixo, ele tem que estabilizar, o outro músculo tem que segurar, isso vai segurando, você tem que ir trabalhando o seu pé. Nisso você vai perdendo tanto a questão da mobilidade, quanto da força entre os seus dedos, na questão da flexão do seu pé. Você vai perdendo essa mobilidade nos seus dedos. O seu pé fica frágil e reto, por conta do tênis, está encapado o tempo inteiro, está no sapato o tempo inteiro, né? Então você acaba que enfraquece mais ainda o seu pé. Aí você não está preparado para isso. Aí você começa a correr. Aí, pô, eu preciso de um tênis bacana. Aí você bota aquele tênis bacana para proteger o seu pé, para você não sentir o contato com o solo, né? Porque é ruim sentir o contato, tem que ser macio, pisando nas nuvens. Aí você vai lá pisando nas nuvens, você deixa de acionar alguma musculatura de forma, com os atos reflexos, que aí você vai trabalhar o corpo tendinoso de gol, você vai trabalhar o fuso muscular, para justamente acionar essa musculatura, para contrair e para ter o ato reflexo, para absorver e te empurrar, e aí para te impulsionar o corpo à frente, para você conseguir absorver. Para o seu pé trabalhar essa inversão sem que seja uma inversão excessiva, que vai promover uma rotação na sua tíbia, que vai girar o joelho, que vai te machucar tudo por conta de um pé fraco. Entende? Então esse é o ponto. Você tem que trabalhar sim o seu pezinho, os seus dedos, deixar o pé forte. É, o pé tem que ser forte. Pé de corredor não pode ser aquele pé fraco. Cara, você está apoiado nele o tempo inteiro. Você vai estar pisando no seu pé. Você está apoiando no seu pé o tempo inteiro, cara. Então essa estrutura tem que estar forte o suficiente para adaptar a essa atividade. E lembre-se que o seu coração vai se adaptar à forma cardiovascular de uma forma muito mais rápida do que os seus músculos e tendões. Então por isso que tem que ser gradativo a evolução. E se você não para para pensar na evolução do seu coração junto com a evolução do seu corpo, da sua estrutura física, digamos assim, para você suportar a pancada que agora o seu coração já aguenta, ele já transporta energia para você, te leva oxigênio e tal, você está aguentando o pancadão, pum, vamos nessa. Só que aí o pezinho, cara, a sua estrutura muscular, a sua estrutura, digamos, os ossos e tendões ainda não estão preparados para a pancada que agora, antes você não fazia nada. Seu pezinho ficava coberto, seu pezinho para cima, o pezinho na pantufa e tal, macio, na nuvem. E agora está gerando uma sobrecarga dos pesos do seu corpo o tempo inteiro, aquela pancada, 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 pancada o tempo inteiro. E isso pode acabar te levando para uma lesão, aquelas dozinhas chatas que te incomodam, que tiram você dos treinos, só porque você não pensou nesse pequeno ponto que é o pezinho, fortalecer ele para baixo, para cima, para um lado, para o outro, trabalhar a inversão, inversão, pá, tum, pronto. Trabalhou isso. Pô, quer saber nos exercícios? Entra lá na página do YouTube, tem alguns exercícios que eu passo falando sobre o que fazer para fortalecer os seus pés, para ajudar. Eu venho trabalhando isso com meus alunos, a questão do fortalecimento do pé, que é fundamental, tanto para a questão de passar treino descalço, que você pode fazer treino na areia, isso ajuda, tanto a trabalho da estabilização, para o seu pezinho trabalhar ali, trabalhar na grama também, correndo na grama, para o seu pé trabalhar, os ossos trabalharem ali, e também a questão do fortalecimento. Toalhinha, elástico, um lado elástico para o outro, para cima, pá, inversão, para você trabalhar o seu eixo ali, que seria o seu tornozelo e o seu pé ali, que são os primeiros a trabalhar a absorção do impacto durante a corrida, para que estejam fortes, os músculos estejam fortes, e assim você não sobrecarrega os seus tendões e a face. Ok? Beleza? Esse tecido conjuntivo aí que envolve os músculos. Ok? Então, espero ter dado o meu recado falando para vocês sobre a questão da importância, espero que vocês tenham entendido como é importante a gente não esquecer do pé também na corrida, para fortalecer os pés, seu pé tem que ter um pé forte para você correr, porque o pé te mina muito durante a corrida, durante os treinos, então vamos pensar com carinho nele, tá? Fortaleça o seu pé, tenha o pé forte e passos firmes. Boa noite, meu Andrei e a todos, eu sofri uma lesão no metatarso. Boa, José Carlos Magali, vamos lá falar sobre essa lesão do metatarso. Bom, você pode ter muitos, mas eu vou aproveitar esse gancho só para a gente falar um pouco sobre a metatarsogia, né? Que normalmente é lá no hálux, assim, na base do dedão ali, finalzinho ali do metatarso ali no dedo aqui, pá, o dedão tá, o dedão, vou ver como é que eu faço isso aqui para vocês. O dedão, o dedão, o dedão tá aqui, aqui ele se movimenta, tá? E você cai com o pé no chão e bem nessa região, nessa articulação aqui, gera uma inflamação, um desgaste, tem essa inflamação, essa metatarsogia nessa ponta. Isso pode ser gerado pela questão da entrada do pé, né? Aquela questão de entrar o pé na ponta do pé, só que a frente do seu corpo, onde você vai começar a absorver o impacto, bem na ponta do pé, né? Que o pé entra no chão, entrando aqui, só que você não tem o tornozelo para fazer a estabilização. O pé vem reto, né? A primeira pancada é uma pancada reta no chão. Quem sofre muito com isso também, é as pessoas que normalmente correm, você já ouviu aquele pessoal correndo, fazendo tss, 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 correndo e gastando tênis? É, aí tss, 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 que vai batendo e freando, né? Aí o primeiro impacto que vai é o metatarso. Mas isso acontece também, sabe em quem? Em quem tem dedão grande? Ah, isso não é cientificamente comprovado, né? Cadê o estudo científico? Bem, realmente não é cientificamente comprovado, é apenas o que a gente vê por aí, o que acontece muito, por conta de uma coisa bem simples, normalmente com o dedão grande, o cara tende a ter uma alavanca maior no dedo aqui, promovendo a joanete aqui, aí apoia o dedo para cá, dorme com o dedo apoiado assim, aí você inflama mais isso, aí você vai correr ainda batendo essa parte aqui, pá, 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 você gera um desgaste maior ainda no seu dedão. Você está promovendo, de acordo com o seu padrão de movimento, um desgaste maior no seu organismo. Este é o grande ponto. Beleza? Ah, joanete, depois a gente fala sobre a joanete, tá? Porque a joanete é mais ou menos isso, que é o dedão que vem para cá, aperta. Já viu o sapato das mulheres, então? Cara, isso é absurdo. Você olha para um sapato, cara, você fala, não é possível que um pé cabe aí. Quem desenhou esse pé? Pé assim, velho, reto, né? Aquilo ali deforma o pé. Aí por isso que as mulheres, quando chegam na loja de tênis, o cara sempre te fala, não, tem que ser um número maior para o seu pé. Claro, você está usando dois números menores no seu sapato, o dedo está todo espremido, o dedão fica para fora do sapato, raspando no chão. Pô, vai bofejar isso no tênis, não tem jeito mesmo, não. Aí tem que ser dois números maiores do que o sapato. O uso de chinelo traz benefícios ou malefícios para os pés? Giovanni, cara, eu acho que traz vários benefícios aos pés, né? Ainda mais evitar o chulé, dependendo do chulé. Não, cara, é porque o uso de chinelo você está dando uma liberação no seu pé maior, seu pé está descoberto em si e tudo mais, mas da mesma forma como uma plataforma, como eu posso dizer, uma base sólida, o chinelo não deixa o seu pé trabalhar muito nas variações do terreno. Então, acaba que você está da mesma forma deixando o seu pé trabalhar para fazer essa estabilização, para fazer esse trabalho muscular. Andar descalço é fundamental para você sentir o chão. Beleza? Fortalecer o pé ajuda na canelite. Marcelo, vamos lá! São duas partes isoladas, né? Uma coisa é o pé em si e outra coisa é o tibial anterior na questão da canelite, na entrada do pé, porque a canelite está muito mais envolvida numa questão de mecânica, né? De como que você está entrando com o seu pé no chão, qual tipo de sobrecarga você está gerando no seu organismo que acaba estressando ali a sua canela na questão. Podemos ter um problema no seu osso ou no músculo, a depender da maneira como você faz, mas normalmente é um problema mecânico que você executa. Alguns dos exercícios de fortalecimento do pé, que é a eversão do pé, você puxar o pezinho para cima, né? Você está puxando os extensores dos dedos e tudo mais, acaba trabalhando um pouco o tibial anterior, que ajuda a aliviar um pouco o problema de desgaste na musculatura do pé, beleza? Ou do pé, ó, da canelite. Só que o grande problema da canelite é o movimento, a mecânica. Então, não pensa no movimento, não pensa em como você pode deixar a sua canela mais forte para suportar essa dor, porque normalmente é por conta do movimento equivocado. Que tipo de adaptação você quer gerar no seu organismo, né? Qual solado de tênis é o melhor para os pés? Bom, Lucas, é o que dá mais liberdade. Essa foi até uma pegada que a Nike teve em 2000 e... Acho que foi 2006, 2005, quando eles lançaram o Nike Free, né? Que ia começar na linha. Até um dos tênis que eu tenho aqui, porra, já está sujo, vai encardido. Cadê ele? Gosto dele para danar. Aqui, ó. Pronto. Falei que está velho e sujo. Então, é um dos tênis que ele tem uma maior liberdade no pé. Ele é bem molinho, ele dobra, ele vai para um lado, vai para o outro. E isso tudo faz com que o seu pé trabalhe mais. Essa foi a pegada do seu lado, ó. Você vê que ele dobra aqui e tal, porra, se você pega alguns outros tênis, aqueles com placa de carbono, então ele não tem essa mobilidade. Se não tem a mobilidade, ele tira um pouco do trabalho que o seu pé tem que fazer. Acaba que fica naquela plataforma bem, bem... Ai, caceta. Bem sólida, firme, né? Que não tem as variações para o seu pé trabalhar. Esse é o grande ponto. Então, quanto mais free tiver o seu pé, mais livre, melhor vai ser para a saúde dos seus pés. Boa noite. Como se recuperar da facite plantar? Corri 10 quilômetros antes da corrida, tive câimbra no pé e estava despreparado fisicamente para correr 10 quilômetros. A entrada do meu pé é supinado e depois, pronar... Acabou a pergunta. Bom, Rodrigo, só pelas suas perguntas aqui, você acabou de me falar que você estava despreparado para correr 10 quilômetros. Então, daí eu já tenho em mente que você não tinha um condicionamento físico para suportar os 10 quilômetros. E como eu falei inicialmente, o seu pé não estava preparado para suportar essa pancada. A musculatura não estava preparada. Então, essa pancada do seu pé alongar e voltar a cada passo, né? Ou dependendo da sua pisada, se você precisa de calcanhar, então você estressa mais ainda o seu pé, os ossinhos do pé para trabalhar. E se a sua musculatura não está forte o suficiente para segurar, absorver esse impacto, para segurar a onda, para manter o seu pé unido, digamos assim, esse estresse vai todo para a sua fáscia, tá? A fáscia é que vai segurar, vai continuar unindo os pontos no seu pé para segurar a onda disso aí. Então, você acabou de falar tudo. Agora, como você vai tratar da facite? Fortalecendo o seu pé, diminuindo o fator estressante, que no caso, é a corrida. Então, diminui um pouco o volume da corrida, diminui a intensidade, trabalha mais o fortalecimento do seu pé, veja a maneira como o seu corpo pode entrar no chão, no qual você não vai estressar tanto a sua face. Aí tem a questão da entrada do pé, de retropé, de médio pé, antepé. Qual que está estressando mais, qual que está estressando menos. E assim, você se corrigir de uma forma total, você vai curar da facite. A facite também tem cura. Como evitar bolhas na ponta dos dedos durante a corrida? Bom, Danilo, são dois pontos. Um, o seu tênis pode estar pegando. Então, bolha é quando está lá roçando a parada, né? Tipo, vai roçando, vai roçando, fica quente, cria aquele arzinho aqui dentro e gera aquela bolha na sua epiderme, na sua derme aqui. Beleza? Na pelezinha. Aí gera a bolha, gera aquela água e tudo mais. Porque está roçando. Pode estar roçando no dedo ou então porque você está correndo puxando com o seu pezinho a cada passo. Você pode estar tracionando. Isso tudo vai tirar a bolha no pé. Beleza? Pode ser isso. Boa noite, André. Meu nome é Israel. Não tenho Facebook. Esse é da minha mãe. Sempre que vou correr preciso estalar os dedos dos pés. Parece que o pé fica mais solto. Isso pode causar algum problema futuro. Bom, Israel. Não, não. Estalar não tem nenhum problema. Teve um doido aí, cara, falar esse negócio de estalar. Ele estalou, se eu não me engano, durante 40 anos, todos os dias, ele estalou, se não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano, duas ou três vezes ao dia, a mão esquerda. Todos os dedinhos. Ele pega pá, 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 pá. E deixa a mão direita de boa para analisar a diferença de uma mão para a outra. No fim das contas, ele viu que não tem diferença nenhuma. Então, esse negócio de artrite, de desgaste na articulação. Bom, no caso dele e como ele evidenciou e como algumas outras pesquisas mostram, não vai causar nenhum problema, nenhum desgaste no seu organismo. Beleza? Até mesmo, tem uma grande briga aí que o pessoal tem com os osteopatas, não, com os quiropráticos, né? Que aí fica estalando e tal, e não adianta nada estalar, porque estalar não solta nada, não resolve nada. Tem um monte de gente chata, mas resolve a vida do cara e o cara se sente melhor, né? Eu sinto dor no tornozelo, isso seria falta de fortalecimento no pé. Juliana Schen, cara, eu não posso te afirmar que isso é falta de fortalecimento no pé. O que eu posso te falar é que talvez seja, normalmente, essa dor no tornozelo pode ser causada por uma instabilidade no qual o seu tornozelo está trabalhando muito, ele vai muito para cá, vai muito para lá. Isso acaba gerando um desgaste maior no seu tornozelo, né? Mas também, o seu pé pode ser forte, mas você está aplicando um movimento no qual você já acaba exigindo muito do seu tornozelo, dependendo da maneira como você cai no chão. Entende? Esse é o grande ponto, você está trabalhando mais o seu osso do que os seus músculos e tenões para absorver o impacto. Então, tem que dar uma olhada no geral como você está caindo com o pé no chão. Mas, normalmente, é instabilidade. Instabilidade é fraqueza muscular que não consegue estabilizar o movimento, você está trabalhando com a coordenação motora de um músculo com o outro para manter aquela articulação estável. Minha esposa também é corredora e foi diagnosticada com pulbalgia. Qual o tratamento ideal para que volte o quanto antes na corrida? Bom, Renato Joy, hoje a gente está falando sobre pé, cara. Tem um vídeo que eu falo sobre a pulbalgia lá no YouTube. Dá uma olhadinha lá. A pulbalgia é multifatorial, normalmente, por conta de fraqueza muscular também, para estabilização da região aqui, da pelve e tudo mais, estabilização do seu quadril em si e acaba que você pode estar estressando alguns músculos que geram essa dor na região do pubis. Ou um músculo que está em desequilíbrio muscular. Desculpa aí, gente, que eu estou do dói. O desequilíbrio muscular que pode ser tanto do abdômen, dos adutores da sua perna, esse conjunto de fatores, até mesmo glúteo, ele está envolvido na questão da estabilização do seu quadril que pode acabar estressando muito na sua pelve, no seu pubis que pode estar gerando essa pulbalgia. O primeiro passo é o diagnóstico preciso do que está acontecendo com ela. Então, vá ao médico, ortopedista, faça um exame de imagem, veja onde é que tem inflamação, onde é que tem o desgaste, onde é que está o problema. Depois vá ao fisioterapeuta para resolver isso. Mas, de certo, o corpo dela estava fraco e para suportar a intensidade e o volume em qual foi aplicada a corrida nela. Isso acabou gerando esse problema, a pulbalgia. E aí, Andrei, beleza? Sempre uso um número maior para os tênis que uso na corrida. Na sua opinião, isso é válido? Danilo, na minha opinião, não. Mas é válido se você estiver confortável. está confortável para você? Está bom? Senta o dedo, vai com o tênis e tal. Vai com o tênis dois números maiores se quiser, sacou? O negócio está confortável. Está confortável no seu pé? Vai nessa, beleza, acabou, foi. Então não é dois números maiores, não é um número maior. É o seu número, o seu número é esse, precisa de uma folguinha lá no dedão. Eu já acho que você está levando peso à toa. Você está levando um sapato maior do que o necessário. Acaba que o seu pé fica maior, você tem uma plataforma maior para desenvolver e tudo mais, fica diferente. eu não gosto, mas se você fica confortável, senta o dedo, manda bala e vamos nessa. Fala sobre fratura por estresse no calcânio, tive ano passado. Bom Sandra, basicamente a fratura por estresse no calcânio é porque você deu muita porrada no seu calcânio, né? O calcânio é o osso, o calcanharzinho e tal, ali embaixo. Você pode ter dado muita porrada. Se a fratura foi só no osso, se foi só uma fissura no osso em si, se não foi a questão do tendão, da ligação do tendão, então a gente não pode ligar essa questão dessa fratura, depende de onde for, se for lá no tendão, tá ligando o tendão calcânio, a panturrilha, que foi um estresse excessivo do seu tendão puxando, o músculo tava puxando e o tendão não aguentou ali na base do osso porque ele pode ter sido uma falta de calça ou alguma coisa do tipo. Ou então simplesmente a porrada mesmo do osso batendo no chão o tempo inteiro da corrida. Se tá batendo com o calcanhar, estressando com o calcanhar, é porque você tá batendo de calcanhar e tá freando o seu movimento o tempo inteiro. É, você tá freando o seu tempo inteiro e o seu pé não aguentou a onda. Basicamente é isso. O estresse no osso é porque o osso tá levando uma porrada maior do que ele aguenta. E o calcânio, na minha opinião, sincera e humilde, não é pra ocorrer isso. Uma corrida mais eficiente. Se você tem alguma dúvida sobre como seria uma corrida mais eficiente, o que que é isso, existe isso, existe correr sem dor, vai lá no corridaperfeita.com e acessa o método, experimenta, veja os nossos três passos, questão da consciência do movimento, a questão do fortalecimento do seu corpo, a questão do trabalho de coordenação motora, tudo para a sua corrida trabalhar em conjunto de uma forma muito mais eficiente e menos lesiva. Você tem que entender o seu movimento, você tem que sentir, perceber o seu corpo, a consciência é o ponto fundamental para a corrida. Experimenta, sente, porra, serviu, beleza, continua, não, não está servindo esse negócio, tem que pensar demais, eu não quero isso não, devolve, você vai lá, assinou a corrida perfeita, não gostou, você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta, cara, vai lá, experimenta, isso está mudando as vidas de muita gente, Porra, e é uma satisfação tremenda poder contribuir de forma positiva na vida das pessoas. Boa noite, eu comecei a fazer musculação, hipertrofia atrapalha na corrida. Bom, Patrícia, essa é uma pergunta muito, uau, ampla, tudo mais e tal, porque a hipertrofia nada mais é do que a fibra muscular, você deixa ela mais grossa, né, ela ficou mais grossa, mais espessa e tudo mais. Bom, o que atrapalha na corrida mesmo é peso, se você vai ficar mais pesado, se você vai ficar fortão, você vai ter que fazer mais força. Agora, se você não tem um corpo forte, você precisa fortalecer o seu corpo, você precisa hipertrofiar o seu corpo de alguma forma, e principalmente em alguns membros mais do que em outros. então uma hipertrofia localizada, dependendo de quem você é e onde você quer chegar é fundamental, ok? Não pense que vou ficar fortão, vai ficar ruim, não vou pra academia, não vou fazer os treinos funcionais, porque eu vou hipertrofiar o meu corpo. Calma, depende de onde você tá e onde você quer chegar. Beleza? Por quê? Força é fundamental pra você ter um condicionamento físico, você conseguir aguentar a pancada da corrida e pra você correr de uma forma mais eficiente, você se manter na sua postura. lembre-se, não é só apertar um botão e pã, não é só se inscrever no canal e pã, não é só ir lá e assinar o Corrida Perfeita e pã, não, tem que treinar, tem que praticar, tem que fazer, tem que ter consciência sobre o seu corpo, sobre o que você faz. Beleza? Então valeu galera, um grande abraço, boa noite, vamos que vamos com uma corrida perfeita. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho